Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Smart Viajante. Se você não me conhece, eu moro aqui em Atlanta, nos Estados Unidos. E eu mostro minhas viagens pelo mundo e as curiosidades aqui nesse país. Hoje eu vou trazer uma coisa interessante, a minha geladeira. O que é que eu como aqui nos Estados Unidos? Porque as pessoas no Brasil e em outros lugares acham que americanos só comem cachorro quente e hambúrguer, e batata frita e McDonald's, essas coisas. Então não é bem assim, tá? Espero que vocês gostem. Então aproveita aí e vê o que eu gosto de comer. Tem muitas coisas interessantes, então, depois da vinheta, que deve vir daqui ou daqui ou daqui ou daqui, não sei, vem de algum lugar. Tá bom? Vamos nessa. Assiste até o final. Então, gente, essa é a minha geladeira. Ela não é muito grande, mas eu gosto dela porque ela é de inox na frente. Aí tem umas coisas aqui, tem uns calendários, tem umas fotos de bebel, tem umas fotos aqui de... não, assim, um postal que a gente ganhou numa loja lá em Creta. Aqui, Knossos é a área mais antiga da Europa, né? Que é o Palácio do Minotauro. Então, quem nunca ouviu falar, só vai procurar Knossos e aqui é o Palácio do Minotauro. Eu já fui lá duas vezes, é muito legal. E aqui tem um monte de... como é o nome disso? Em português, ímã de geladeira, né? Ímã de geladeira, aqui estive com os cachorros, aqui Veneza, Berlim na Alemanha, aqui comprou na Disney, Paris, Savannah, aqui na Georgia, que é Pompeia, que meu sobrinho foi lá, que eu falei naquele vídeo, né? Que eu tenho que ir. Aqui é Santorini, que já fomos lá, já fui, né? O Coliseu, a Coca-Cola, que é aqui, Roma, que eu amo de paixão. Olha, aqui é uma homenagem à minha amiga Japa Estrada, foi minha amiga Gianni e Jaiuto, um casal que me deram de presente. Nunca fui em Aracaju, aqui é Creta, que eu adoro Creta, aqui é Creta Knossos, aqui o Minotauro. Aqui foi minha amiga Nathalie e Aquiles, que foram no Egito e me deram de presente, que eu falo no outro vídeo sobre, né? Aqui é Atenas, aqui é Acrópolis, aqui é Valparaíso, eu nunca falei, né? Mas eu já fui no Chile também, adorei. Aqui é Route 66, aquela histórica, né? Aqui nos Estados Unidos. Aqui é Montreal, no Canadá, que meu sobrinho estudou lá e trouxe pra mim. Roma de novo. Aqui é de Recife, aqui é um batedor de negócio, né? Whiskers, em inglês é Whiskers. Em inglês, ou em português eu não lembro como diz. Aqui é Mykonos, o olho grego, né? Aqui é Fontana de Treve, aqui é Firenze, que é Florença, né? Eu tenho uma foto aqui, na ponte Vecchio. Foi a única ponte que não foi derrubada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, por ser uma obra de arte, então aquele ditador, ele salvou a ponte. Aqui é da Disney, aqui é Barcelona, minha amiga Patrícia, que trabalhou comigo, me deu. Aqui é Rio de Janeiro, e é isso aqui. Vamos ver o que é que eu tenho na minha geladeira. Desse lado daqui é queijo, né? Que eu não como muito desse queijo, que eu comi era estilo. Se vocês verem, vem nesse pacotinho aqui. Single, eles chamam de American Cheese. Esses que vocês comem no Burger King, McDonald's, é esse queijo, tá? E ele vem dentro desse pacote, e dentro do pacote ele vem assim. E você abre aqui, né? Abre e tira o queijo. É bem legal esse estilo de empacotar. Aqui é a manteiga, né, que eu sempre compro com olive oil, em inglês é azeite, né? Manteiga, que é uma salsa, guacamole salsa, pra eu comer com aquelas tortilhas. Adoro, essa é um pouquinho apimentada. Aqui é um doce de leite, a bandeirinha, da Argentina. Adoro, muito bom. Sempre quando eu tô estressadinho, aí pego uma colher e meto uma colherada. Aqui é o leite, já mostrei a vocês o leite, comi um pequenininho. Esse é o leite, quatro, quase quatro litros de leite aí. É um galão, né? Whole milk, é o puro. Aqui, maionese, que eu não gosto muito, não como muito. Mostarda, normal, que eu adoro. Essa é a honey mustard, que é a mostarda doce, né? O ketchup. Outra manteiga aqui, porque a outra já tá acabando. As azeitonas, né? Kalamata olives. Essas azeitonas são gregas, né? Adoro. Quem nunca comeu, procura aí, ó. Kalamata. Gente, é uma delícia, muito bom. Aqui é um biscuit, mas não é biscoito, tá? É como se fosse um pãozinho, esse vem com 10. Faz no forno, porque eu não vou botar minha mão na massa pra tá fazendo bolinho, tá? Deixa pros meus amigos que são chefes, tem canais de comida. O Smart é que compra já pronto, tá bom? E aqui é alho, que eu já falei também. E outras oportunidades que eu detesto descascar alho. Eu acho um saco. Então eu já compro assim, ó. Nem sei. É quase um litro, né? 907 gramas. Quase... Um negócio de... Olha aí, ó. Golic. Tá vendo? Alho. Facilita a vida, né? E aqui é a minha água mineral. Aqui é meu suco. Que é uma mistura de... Cranberry com uva, né? Que é cranberry, essas frutinhas vermelhinhas com uva. Também quase 4 litros. Bagels. Esses chamam Everything Bagels. Vem com tudo, né? E vem com queijo também. Uns pãezinhos assim, bem legal. Né? Que eu boto na tostadeira, adoro. Coloco com queijo e tudo. E esse que é com cinnamon raisin. É com cinnamon... Como é que chama cinnamon? Meu Deus. Raisin é... Essa uvinha passa, né? E cinnamon... Ah! Canela. E canela. Adoro também. Essa mistura. Aqui é um pedaço de bolo de rolo que eu ganhei de uma amiga. Que foi pro Brasil. Aqui é um queijo. Meio pastoso, né? Que vem com garlic, alho e ervas. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem. Ah! É uma delícia. Uma coisa... É... Boursin. É um queijo francês. Que é... Uma delícia. Aqui é meus... Minhas coisas. Pode ver que é tudo organizado. Aqui é meu... Hummus. Né? Que é de soja com alho, com alho, essas coisas. E eu gosto de comer com as tortilhas. Adoro essas coisas. Aqui é feijão. E peraí que a geladeira tá pitando porque tá muito tempo aberto. Ok. Voltando. Aí a gente tem a tapioca aqui. Massa de tapioca. Que eu tempero... Que eu peneiro, né? Aqui... É... Potato salad. Né? Com ovos, tudo. Com mostarda. Eu gosto desse tipo. É uma salada de batata. Pronta. Que também eu não vou fazer. Aqui é carne. Que eu cozinho, né? Pra semana toda. Carne com molho. Aí tem batata. Tem cenoura. Uma delícia. Que eu não sou bom de fazer bolo. Mas feijão, arroz e carne é comigo mesmo, tá? Aqui é o iogurte que eu adoro. Morango. E esse é morango com peaches. Morango com... Como o nome disso? Pêssegos, né? Pêssegos. Aqui é arroz tailandês. Que eu também já fiz um vídeo, mas já mostrei a vocês. Aqui eu deixo a batata. Aqui é coentro. O cebolinho que eu compro. Aqui é salsicha, né? Pra... De vez em quando eu gosto de comer cachorro quente. Meus cachorros também adoram cachorro quente. Aqui eu coloco os ovos. Porque meus cachorros também adoram comer ovo cru. Eu bato. Boto num... Num bolzinho e bato pra eles. E eles adoram. E aqui que eu adoro, né? Queijo, pizza. Esse eu vou até... Essa veio com chicken, bacon. Galinha e bacon. Toicinha de fumeiro. Mais ou menos isso. Eu não compro outras coisas porque eu não como. Aí tudo estraga. Se eu não comer, vai pro lixo. Isso é desperdício. E aqui... É... Presunto. Aqui é provolone. Queijo provolone. Adoro. Adoro queijo. Aqui esse é muster. É queijo europeu. É legal. Um gosto bom também. E aqui é um queijo mexicano fresco, branco. Ele lembra muito o queijo Minas e o queijo de coalho do Brasil. Aí eu faço minha tapioca com esse queijo. E aqui é peito de peru fatiado. Já vem assim nesse potinho. Aí você pode usar. Vamos olhar o freezer. Aqui no freezer tem os dumplings, né? Esses bolinhos chineses, coreanas, japonês. Na Ásia eles adoram, né? Que eu compro. Aí é congelado. Aí aqui... É... Só ir colocando na água por cinco minutos, fervendo. Fica bem macio. Esse é de porco e vegetais. E esse outro aqui é de vegetais. E come com um molhinho. Aí aqui, ó, eu faço feijão pra várias semanas. Aí eu vou comendo. Olha aqui, tá vendo? E vou tirando. Quando eu preciso, aí eu só tiro, descongelo. O feijão tá pronto. Porque eu não vou tá cozinhando que eu não nasci pra tá na beira de fogão, tá? Aqui é milho. De vez em quando eu como o meu gelo. Tem uma carne moída aqui. Mas eu já tô fazendo mais carne moída ali. Eu compro e congelo. E não compro muita carne pra me estragar. E aqui é tapioca. Olha, aí eu consigo comprar aqui. Isso tudo eu compro aqui no mercado. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pacotes de 500 gramas. Aí pronto. É isso. Quem tinha curiosidade de saber como era... O que que eu comi aqui nos Estados Unidos, como é a minha alimentação. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa o joinha. Faz um comentário aí. Tá bom? E me diz o que que vocês querem ver. Pra aflorar a curiosidade de vocês. Como se vive nos Estados Unidos. Quando o pessoal fala se come mal nos Estados Unidos. Só se come mal se você é preguiçoso. Se você não gosta de fazer coisas. Se come muito bem nos Estados Unidos. Porque tem comida do mundo todo. Então, come mal quem quer. Tá bom? Fui!